Deus que Deus Deus criou a perfeição do céu Na imediatação de sua palavra Fez a imensidão deste universo Tudo como ele determinava Criou espaços astros Terra, mar, animais e flores O homem santo e puro A sua semelhança Vive-a em paz Num lindo paraíso Constituído pelo Pai Criador Mas o homem não Soube dar valor E Deus dele assim Se retirou Mas o Criador Seu plano traçou Com misericórdia e amor Enviou seu Filho Jesus para salvar O homem humilde Que ele aceitar Porém Jesus não foi compreendido Muitos Muitos Consolador Para continuar Sua santa missão Resgatando o Senhor Resgatando o homem Este povo Este povo Cresce a cada dia Exaltando a Deus Pai O Criador Comandados pelo Santo Irmão Maldor Sucessor O Consolador O Consolador Que nos ensina a viver O Senhor Amém 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 Amém